Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui com a mesma maquiagem, se você quiser saber como eu fiz essa maquiagem que eu estou usando, já está postado o vídeo, tá? E ele é anterior a esse vídeo que eu estou fazendo agora. Um presentinho que eu ganhei do meu marido, uns né, mas o que eu mais gostei é esse que eu vou mostrar agora pra vocês, que foi esse kit de pincéis roxo, olhem que lindo, ganhei de aniversário. Lembra que eu falei pra vocês que conforme fossem chegando os meus presentes eu ia mostrar? Então, então chegaram esses que ele me deu, que eu vou mostrar pra vocês agora. Ainda tem mais alguns pra chegar, que eu fui ganhando presentes de outras pessoas e assim que eles chegarem eu mostro pra vocês também, tá bom? Então, ó, deixa eu ver quantos pincéis tem, que eu nem me lembro. É um kit de 22 pincéis, ó, ele é assim, tá? Olhem que lindo. Vem 22 pincéis aqui, ó, tem essa partezinha aqui, ó, que ela dobra pra cobrir as cerdas. E esse vídeo aqui vai especialmente pra Juliana, né, Ju, que tava super ansiosa pra ver. Então, agora eu vou matar a sua curiosidade. Eu vou começar primeiro pelo de rosto. Tenho aqui até que tá fora da capinha, porque eu tô ansiosa, já fui querendo testar. Mas eu vou colocar ele aqui de volta. E vou mostrar pra vocês primeiro os de rosto. Tem esse aqui, que é um pincel vassourão, ó, ele tá com a capinha. Eu ainda não usei, gente, eu usei, eu usei não, eu só peguei um chanfradinho, que eu vou mostrar pra vocês já, já. Só pra sim testar no rosto, sentir a maciez. Olhem que lindo, são cerdas naturais, tá? Super grandão. Eu não vou fazer resenha, gente, explicar pra que que serve cada pincel, pro vídeo não ficar muito grandão, porque são 22 pincéis pra mim mostrar, e se eu for ficar explicando a função de cada um, o vídeo vai ficar muito grande. Mas se vocês quiserem que eu faça uma resenha sobre cada um, vocês me pedem aqui nos comentários que eu faço, tá? Aí vem esse outro de pó, super grande, bem gordinho, bem maciozinho. Olhem que delícia esse pincel. Super delicado, nada assim que vai pinicar o rosto. Isso aqui, meu marido comprou pra mim em dezembro. O meu aniversário foi dia 13 de janeiro, então olha quanto tempo levou pra chegar pra mim. Esse kit aqui, eu recebi ele dia 20 agora, dia 20 de fevereiro. Olha quanto tempo demorou pra chegar. Se eu soubesse que teria, que iria assim demorar tudo isso, eu não teria comprado onde eu comprei. Nem vou falar onde foi que eu comprei, porque não vale a pena, olha a demora. Se eu não gostei de esperar, muito menos vocês vão gostar de esperar, caso comprem lá onde eu comprei. É que a Mari Cosméticos não tinha esse kit lá, lá tem um outro kit roxo. E eu queria esse, mas se eu soubesse que demoraria tanto pra esse que chega pra mim, eu teria comprado com ela o outro kit roxo lindo que ela tem lá na lojinha. Então, vocês corram lá pro Facebook dela, porque lá ela tem fotos desse kit roxo que eu tô falando, tá? Aí vem o chanfradinho. Ótimo pra você fazer o contorno no seu rosto, mas ele é um pincel pra blush, tá? Mas ele serve também pra fazer contorno. Tem esse daqui, ele é de blush, é o convencional, arredondado, que todo mundo conhece. Tem o de base, ó. Ó, super maciozinho, sintético, pra não absorver produto. Ótimo, nunca usei. O único que eu passei no rosto pra testar foi o chanfradinho. Todos eles estão sem uso. Tem esse outro aqui, também é sintético, ele é pra sombra, mas ele serve super bem pra aplicar corretivo. Ó, depois tem esse aqui também. Tudo pra sombras, tá? São muito lindos. Muito maciozinho, ó. Embora seja pra sombra, ele é muito macio. Ó, só tem esse. Tem esse outro menor. Eu devia ter tirado tudo dos plásticos protetores pra ganhar mais tempo no vídeo. Eu não tirei. Porque eu sou uma lesada mesmo. Ai, gente, eu sou uma lesada. Ao invés de eu ter tirado, eu não tirei. Mas, enfim, vamos continuar. Tem esse aqui que é o pincel caneta, bem fininho. Ele é ótimo pra você esfumar aqui, ó. Ou pra você também encaixar bem dentro do seu côncavo e fazer o seu côncavo super bonito. Vem esse outro aqui, pequenininho. Ó. Bem pequenininho mesmo. Vem o pincel vassourinha, ó. Pra limpar a sombra quando cai aqui embaixo. Mas eu não gosto muito desse pincel. Esse aqui eu já acho uma porcaria. Ai, ele é muito molengo. Ó. Ele é mole. Ele não limpa direito a sombra que cai. Esse outro vassourão, que foi o primeiro que eu mostrei, ele limpa muito melhor. Por ele ter bastante pelinhos, ele varre bem direitinho, ó. Esse aqui não. Ele é muito molengo. Ele tem pouca seda. E ele é muito mole. Então, esse é o único pincel do kit que eu não gostei. Tem esse outro. Ó. Pequenininho pra sombra também. Esse outro aqui que já é pra detalhes. Ó. Bem pequenininho mesmo. Esse outro aqui pra detalhe. Esse kit é todo sintético. Relembrando aqui pra vocês que ele é totalmente sintético. Tem esse outro aqui, bem fininho. Pra detalhe também. Vem com proteção, tá? Eu tô tirando e colocando aqui do lado de qualquer jeito. Porque se for ficar arrumando, o vídeo vai ficar muito extenso. Ó. Tem esse outro aqui pra delinear. Olha como ele é finíssimo. Finíssimo, finíssimo. Vou te dar um delineado super fininho e mais preciso. Tem esse outro aqui pra delinear também. Só que ele já é maior. Ó. Com esse aqui você faz um delineado mais grossinho. Deixa eu comparar com o primeiro que eu mostrei. Ó. Tá vendo? Um é mais pequenininho e mais fininho. O outro é maior e mais grossinho. Então, vem dois pincéis pra dois tipos de delineados. Vem um chafrado. Que dá pra você delinear com ele também. Tá? Ó. Vem uma esponjinha. Super bonitinha essa esponjinha. Ó. Bem maciazinha. Bem fofinha. Vem esse outro aqui que em todos os kits tem. Que é para os cílios. Pra quando a sua máscara empelota, você arruma os cílios com ele. E esse aqui é para os sobrancelhos. Tá? Deixa eu pegar todos eles aqui. Pra mostrar pra vocês de novo. Ju, eu queria ser uma mosca. Pra poder ver a sua cara agora. Você deve estar babando aí do outro lado. Tá ou não tá? Conta pra mim. É muito bonito esse kit, né, gente? Muito, muito bonito. É muito pincel pra duas mãos só, né? Ó. Peguei todos os 22. Olhem que lindo. Muito chique. Logo, logo vocês vão me ver fazendo maquiagem com ele. Eu já tô doida pra usar. Aí, aqui está a case dele vazia, né? Ó. E esse kit é muito lindo. Pronto. Agora vamos para os outros presentinhos. O próximo que eu vou mostrar é uma marca que eu tava enlouquecida pra experimentar. Várias meninas tem. A... Como é que é o nome dela? A Rebeca, lá do canal Beca Bright. Acho que é esse o nome do canal dela. Ela tem alguns blushes da Jordana. E eu tava doida pra usar. A Paula, do canal Paula Moura também. E eu consegui ter os famosos blushes da Jordana. Que são assim. Ó. Muito bonitinho. Muito lindo. Um casal de amigos nossos, meu e do meu marido. Eles viajaram lá pra São Paulo. E eu pedi pra ela trazer pra mim. Ela é uma amigona nossa. E ele é assim, ó. Esse tonzinho de coral. Tá? Esse daqui é o... Coral Sandback. Ele é um blush powder. Ó. Ele é o número 38. Hoje essa câmera tá muito, minha amiga. Um espetáculo, assim, de foco, né? Que não era ela ficar sempre assim. Depois tem esse outro aqui. Ele é o número 12. Ele é o Redwood. Ó. Redwood. Ele já é mais escurinho. Mas ele não fica essa cor no rosto. Ele fica mais claro que isso aqui. Mas... Super... Mega Ultra Power Blaster pigmentado. E depois tem esse outro. Ele é o número 2, bronze. Ó. E ele é assim. Esse bronzeado super bonito. Também não fica muito escuro assim na pele. Ele fica bem mais suave. Fica um bronzeado bem natural. Já agradeci muito a Camila por ter trazido esses blushes pra mim. A Camila não faz vídeos, gente. Mas ela sabe que eu faço. E aí eu pedi pra ela trazer pra mim os blushes e ela trouxe. E ela trouxe também esse batom réplica da MAC. Ele não é o original. É o réplica da Lady Gaga. Tá? Ele é o... Ele é o Viva Glam Gaga número 5. Aqui tá o número. Tá? Muito bonitinho. Ó. A embalagem é assim. Tá? Ele é réplica, gente. Porque o original a embalagem não é assim. No original vem o nome. Aqui embaixo. E a réplica não vem o nome. A réplica só vem o número. Ó. E ele é esta corzinha aqui. Tonzinho de coral. Muito lindo. E eu amei os meus presentes. Já agradeci muito meu marido. Já dei muito beijo. Fiquei muito feliz mesmo. Tô muito satisfeita. Eu tenho o batom réplica. Mas eu ainda quero o original. Só que eu não tenho coragem, gente. De pagar o valor que ele custa. Eu acho muito caro. Olha. Chega a custar 75 reais aqui no Brasil. Dependendo de algumas pessoas que vendem. Vendem a 45. E eu ainda acho caro. Eu ainda não tô com coragem de comprar o original. Mas um dia eu tomo coragem e compro o original. Porque eu tô doida pra ter um batom original da MAC. Enquanto eu não tenho um batom original. Eu não sossego o pito. Mas eu tô feliz com a minha réplica. Porque ele é muito lindo também. Por ser réplica. Ele não é um batom ruim. Tá? Ele é um batom assim. Ele é hidratante. Tá? Ele não acrescenta... Nossa. Altas cores nos lábios. Tipo esse que eu estou usando. Podem ver que esse aqui... Tá bem realçado a cor. Esse daqui é um que eu comprei com a Hashem. Que eu já mostrei pra vocês. Então... Por ele ser uma réplica. Ele não é tão assim. Ele não acrescenta muita cor. Ele põe uma corzinha na boca. Mas não deixa de ser ruim. Tá? Ele é ótimo. Então quem quiser comprar réplica da MAC. Pode comprar sem medo. Porque é um batom ótimo. Não tem qualidade ruim. Adorei a qualidade dele. Por ele ser uma réplica. Tá? Ótimo. E tá super indicado. Tá? Quem quiser. Inclusive a Mari Cosméticos vende réplicas da MAC. Tá? Ela vende batons réplicas. Então só de eu ter testado esse daqui. Com certeza aqueles que a Mari tem tem a mesma qualidade. Então eu amei os meus presentes. Tem outros ainda pra chegar. Como eu falei pra vocês. E assim que forem chegando. Eu mostro. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Dê um joinha pra mim por favor. Se inscreva aqui no meu canal. E dê uma passadinha lá no blog. Porque vai ter a foto do kit. Pra vocês verem mais de perto. Se vocês quiserem que eu faça a swatch dos blushes e do batom. Vocês me pedem aqui nos comentários. Que eu faço. E posto a foto lá no blog. Pra vocês verem. Tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você, Ju, tenha gostado também. Que você tava muito curiosa pra ver. A gente conversou no Facebook, né? E aí você falou pra mim que queria ver e tudo mais. Então eu fiz. E foi somente pra você. Porque você ficou muito curiosa mesmo. E eu adorei o seu jeito, assim, de curiosidade. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.